Fala galera, beleza? Fábio aqui na loja Bike Pesca Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui uma experiência bacana Que vai acontecer aqui durante a maratona de subidada SIC Friends Em parceria com a loja Bike Pesca Vamos estar podendo disputar a maratona SIC Friends Com essa bela máquina aí, esse foguetinho da TSW aí Já de antemão aí, já convidar todo mundo que curte o canal aí Que acompanha os meus vídeos e gosta do meu conteúdo Sai marcando a TSW que nem doido aí Vai que um dia a TSW disponibiliza uma bike dessa aqui emprestada Pra gente estar usando Essa aqui que a gente está me emprestando É o pessoal da loja Bike Pesca Até agradecer demais aí a oportunidade Uma bike bem diferente do que eu estou acostumado a usar Bem diferente da minha Se trata aqui de uma TSW Full Quest Esse modelo aqui é o White Angel Bem equipado aqui com GX Lunar Grupo SRAM também nunca usei, primeira vez Vai ser muito boa essa experiência Pra mim vai ser bem válida E também aqui pro canal Porque eu vou poder dar um feedback pra vocês sobre essa bike Eles me emprestaram a bike pra estar usando esses dias Por isso que ela está suja Eu estou me acostumando com ela E pra competir E depois dar um feedback pra vocês aí Tranquilo? A bikezinha é muito top Quadro em carbono Detalhe bonito aqui A pintura é aqui Aqui é o carbono exposto Bem top Guidãozão integrado de carbono aqui também Passadorzinho aqui GX Lunar Top Suspensão RockShox Recon 32mm 120mm de curso Rodas aí de 35mm de externo Um ar bem largo O pneuzão fica bem bruto assim Pneu Vitória Barros aqui na dianteira 2.35 Aqui na traseira tem o Vitória Mescal De 2.25 Aqui do lado dela a gente tem uma novinha aqui Limpa né? Sem uso Então a bikezinha é muito top Canote retrato Canote retrato eu já uso Então assim já está mais acostumado com isso O que vai ser novo aqui pra mim Vai ser a experiência de usar Uma bicicleta full suspension Em carbono Em uma competição Já usei em outra oportunidade Mas porém não foi em competição E nem por um tempo tão prolongado Vamos dizer assim né? Então uma belíssima máquina Que tem certeza que vai assim Ser surpreendente andar numa bicicleta dessa Que vai ser muito bom Lá no dia do evento pessoal A loja Bike Pesca Eu vou estar lá na tenda junto com eles né? Pra quem não sabe Eu trabalho aqui na loja Bike Pesca A gente vai estar lá na tenda Eu e o Patrick O Patrick também vai correr O Patrick também vai correr de TSW A dele é um modelo parecida com essa daqui Uma Yucon Porém a dele é com Suspensão Reba Freio SLX A dele está cheia de upgrades Então a gente vai estar com a tenda Da loja Bike Pesca montada lá Então você que acompanha A gente no canal É aqui da região Vai participar Ou quer ir lá só pra prejudicar As bikes vão estar disponíveis lá Pra vocês conhecerem Vai estar essa aqui Que eu vou testar Vai estar do Patrick Que é uma igual a essa aqui também Essa branquinha aqui vai estar também TSW Jump Modelo novo Bike muito top também E essa TSW Con também vai estar lá Do modelo novo também Então assim vai estar bem legal Acompanha o canal aí Não deixa de Se inscrever Pra quem não é inscrito Não deixa de acompanhar os próximos vídeos Porque vai ter Feedback aqui Sobre essa bike E de antemão Eu já deixo um agradecimento aí Ao pessoal Por estar disponibilizando Essa bike aqui Beleza? Lembrando aí que não É patrocínio da TSW Patrocínio aí É da loja Bike Pesca Então bora aí Continuar usando essa máquina Durante esses dias Até o dia da prova Falta Só amanhã e sábado Domingão já é a corrida Bora continuar testando Bora continuar Vendo como ela se comporta E no dia da prova aí A expectativa é muito boa Beleza? Então valeu aí E até o próximo vídeo